E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte rapaz, tô aqui com o Diogo. Fala aí moço. Fala galera, eu sou o Diogo. Quase que saiu o Augusto, porque o Augusto sempre tá aqui na call, tá ligado? Enfim, é. Enfim, é. Enfim galera, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer aqui um servicinho do sábio, sábio lagado, tá certo? Que vai ser moço. Ah, droga. Que é o serviço dos patinhos, tá ligado? Corredor versus sniper. Boa Diogo, vamos lá. Ai, eu errei o tiro, nossa. Tô distraidão. Vem, 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 só rola. Botar a cara. Botar a cara, não se espanta. Ai. Nossa. Ah, eu tô com a mira muito alta. Eita, pega. Batei. Toma. Puxa. Vem. Caraca, velho, acabou meu tiro. Por que que eu... Rola assim, rola? Tem umas partes mais altas aqui pra ir, ó. Olha. Ah, quase. Vai subindo, eles vão subindo. Eles têm que subir um andar ali. Não, fala a gente aqui também. Tem umas partes dele aqui. Ai. Galera, pra quem não viu, a primeira vez que eu e o Diogo gravamos um serviço nesse estilo aqui, eu vou deixar no final, tá certo? No final do vídeo tem aquele, é... Vídeozinho que aparece. Ai, eu errei, droga. Ele atirou pra ficar mais lento. Ai. Ah, rodou a hora que eu atirei. Demora pra carregar, mano. Para de rodar essa época. Tem hora que meu tiro não sai, mano. Sim, pois é. É porque ele tá carregando. Ah, droga. É. Os caras mó tentando debrar a gente, mano. Eu miro no... Eu vou... Caraca, tá rodando tudo, velho. Ele tá indo. Eu vou guardar o cara de trás, mano. Fica no da frente aí. Acertei. Matei. Vem, matador. Vem. Vem. Tem vapor. Sim. Ah, espero explodir, viado. Espero explodir não, gorda. Nossa. Eu acertei ele. Eu acertei ele, mano. Sim, sim. Ah, vamos pra próxima rodada, galera. Coloquei três. Partiu. Parkour, time. Vamos lá. Parkourzinho. Só vamos. Fica, mó paredão na minha casa. É, rapaz. Tá, hein. Ah. Já vai correndo, não arrisca, não? É, moleque doido. Será que a gente já vai... Uhum. Spawnar com a pistola? Acho que não. Ah, spawnamos já com a pistola, mano. É aqui? É. Ah, coletinho. Nossa, eu não peguei. Ah, deixou pra mim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Corre. Uh. Vou conseguir... Ó, vai explodir o tanque ali, vermelho. Calma, calma, calma. Segura. Vai, 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 vai. Eu explodi, eu explodi nesse aí. Matei dois nesse tanque. Correu. Correu, 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 correu. 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 Ah. Vai. Perigo, velho. Perigo da pega. Ah. Mano, eu tô me safando. Bora. Vem. Vem, rapá. Vou precisar de um coletinho aqui, né? Eu acho que eu já tenho colete. Ah. Salve, Daniel. Tamo junto. Vamos ler a seu time. Nossa, velho. No final deram tiro em mim. Que engraçado. Uh. Tem sangue aqui. Ah, vem, 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 vem. Correu, correu. Mano, eu tô correndo muito, cara. Os caras tão mirando nos da frente, velho. Aham. Vem. Ai, nossa. Tá vendo que foi no final agora. Ih, eu não vi o que mandaram ali. Mandaram uma mensagem lá. Eu não li, moço. Foi mal. Vamos. Topei pro Zéu, 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 Zéu. Tá pego. O cara é Zéu também. Ó, tô em... Tô no azul aqui, hein, time. Vamos lá. Correu. Ai. Nossa, deu bom. Ah. Pula. Pula. Nossa. Ai. Nossa. Ah. Meu Deus. Chega, moço. Ô, eu levei tiro, mas eu não perdi vida. Como assim, caralho? É feito recordado. Daqui a pouco some. Sim. Volta. Boa. Já explodiram tudo aqui, mano. Já explodiu o bagulho. Ai, ai. Nossa senhora. Vamos, calma aí. Vou segurar um pouquinho aqui. Inventário. Cadê lanches? Nossa, tem muita gente viva no nosso time. Só mataram dois. Pera, vida, rapaz. Esse vermelho, ele explodiu. Esse daqui aqui explodiram. Vamos, 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 vamos. Ah, mano, morri. O cara lagou na minha frente. O cara do nosso time. Eu achei que ele tinha ido. Aí eu fui junto. Aí ele voltou pra trás, tá ligado? O mal me enganou. O mal me iludiu aqui. Morri. Fazer o quê? Cadê o Diogo? Nossa. Boa, não. Boa, Diogo. Toda vez eu tenho um time aqui no final. Tem que comprar lanche. Eu tava sem lanche aí, mano. É, eu tenho que ir lá no barzinho do seu Zé, velho. Sim, aí eu não consegui recuperar a vida. Vai disparado, vai disparado, Diogo. Vamos lá. Se a gente ganhar parkour, já era, mano. Sim, sim. Porque de sniper é mais fácil. O maluco era milhão, Marcos, Benfica lá. Sim, olha. Nossa, sai daqui. Bora, dá pra ir, dá pra ir. Olha, esse cara daí, ó. Então, ele que me enganou, mano. Ah, cara, isso, velho. Ele que me enganou, mano. Nossa, eu também o time. Eu achei que ele tinha ido. Eu, pô, vou junto, né? Aí ele mó voltou. Aí ele mó até ele transportou pra trás, mano. Eu como assim, velho? Pega a bike, pega a bike, pega a bike. Pega a bike. Ah, ele vai pegar. Mais rápido, né? Sai que é minha. Sai que é minha. Poxa! Eu peguei a bike, o viado. Corre, vai correndo, vai correndo. Caraca, eu vou subir na bike. Ele foi, me tirou. Sai daí, rapaz. Vai correndo, vai correndo. Sai daí, rapaz. A bike é minha. Sai daí não, que era a bike, rapaz. Segura o triângulo. Segura o triângulo que tu tira ele. Não dá pra pegar dele. Olha lá. Olha isso. Oxe, tá me ligando. Oxe. Ah, meu Deus, ele lavou muito aqui. Eu acho que tem como acertar sim, mas deve ser bem difícil. Nossa, olha que lugarante. Ah, o outro viado ainda me atropela, arregaçado. Ele tá lagado, mano. Ele não tá nem vendo isso aí que ele tá fazendo, tá ligado? Meu Deus. Ó, tem tanque, tem tanque. Tá tanque. É, moço. Vamos lá. Aí ele já tá lá dentro, tá ligado? Então, né? Aí ele pegou o outro. Caramba. Ó, tem mó caminhãozinho aí de tanque pra ir. Deixa o caminho aí, ma. Deixa pra mim aí, ma. Vamos lá, Diogo, brilha. Brilha. Beleza, mó, tem que nascer a lera. Ah, agora... Ah, mano, aí. Quase que eu brilhei, velho. Deixa pra mim, rapa. Cuidado pra não cair aí, Diogo. Eu já caí assim. Falta um lá no cantinho direito. Vou vir pra cá. Lá no fundo. Morreu, 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 morreu. Ah! Robou minha kill, é? GG. Mano, vamos pra próxima. E se a gente vencer? Última rodada. Vamos nessa. Beleza, galera. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Caiu o serviço, tá certo? E aí eu tive que puxar de novo aqui. Coloquei só mais uma rodada. Mas por sorte, assim, a gente caiu, né, no... E um sniper de novo, Diogo. O cara me empurrando aqui. Já tô mirando, velho. Só vamos. Já tô mirando aqui. Os caras tão no início ainda, no spawn. Não, os caras já estourando o fogo, mano. Nossa. Olha, tem três ali já avançados, hein. Nossa. Isso demora pra atirar. Ai, quase que eu pego a cabeça. É, velho. Que agonia. Nossa, quase que eu pego a cabeça duas vezes, mano. Eu vou abaixar a mira. Nossa, quase que eu pego. Nossa. Corre não, velho. Ai, pulou. Volta aqui? Vem cá, vem cá. Esse aqui eu pego, hein. Sai daí, rap. Sai daí. Sai daí. Vamos. Ai, acertei. Ai, eu atirei fora da hora. Boa. Dê assistência, dê assistência. Vamos lá. Vai aparecer no laranja, hein. Aham, sim. Eu já deixo a mira lá no final. Acertei. Ah. Cara, eu não entendo, velho. Tem hora que o tiro não vai, mano. Que agonia. Uhum. É porque ele tá ainda puxando. Ele já tá carregado, tá ligado? Às vezes ele tá puxando o saquete. Ah, então eu não sei. Ah, quase. Nossa. Ah, não. Outro foi devagarzinho. Boa. Dê assistência. Caraca, Alfredo. Ele rola, tá ligado? Ei, mano. Esse aqui eles não vão chegar nem no terceiro andar, eu acho, hein. Ah, atirei muito cedo. Tá? Sim. Nossa, nessa rodada não matei ninguém, hein. Também não. Nossa, começaram a acirrar o chão aqui, galera. Pra quem não sabe, eu vou... Eu tô trocando o chão do meu quarto, aí eu tô dormindo aqui no escritório. Só que os caras começaram a fazer barulho agora que eu tô gravando, porra. Só pra me atrapalhar mesmo. Ah, o cara tirou no galão em cima. Matou os dois. Boa, matou. Caraca, o galão em cima. Ai, meu Deus. Eu não vou guardar pra outra rodada. Então, né. Não, aquele galão grandão pega, mano. Pega o andar de baixo e o de cima. Sim, sim, é. Tinha um helicóptero lá embaixo, velho. Caraca. Enfim, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de GTA V. Ganhamos 3 a 1, se não me engano. Não foi? Acho que foi 3 a 1. Não, 3 a 0, acho. Foi 3 a 0? É, foi 3 a 0. É, porque na última rodada caiu. É verdade, foi 3 a 0, galera. Nossa Senhora, humilhama, então. Enfim, pessoal. Essa última rodada eu não matei ninguém. A outra rodada de sniper eu matei 2. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça do like. Tamo junto. O canal do Diogo vai estar na descrição. Vai estar aparecendo agora na tela também pra vocês, tá certo? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui!